Se você pensa que o amor é explosão Ele não é não, ele não é não É coisa pequena, cabe na palma da mão É respirar tranquilo, é ouvir o coração É andar descalço, é viver em brincadeira Se lambuzar da fruta doce, daquela mangueira É café quentinho, é cantarolar Na fila do pão, olaiá Pensa bem, seu moço, não é coisa tão grande, não Há quem espere uma grande iluminação Um milagre, um sonho, quase uma alucinação Mas de pertinho, não precisa ter medo não, olaiá Ele é caladinho, chega sempre na contramão Paira no ar, o amor está em todo lugar, olaiá Quem abrir o peito, vai poder testemunhar Paira no ar, o amor está em todo lugar, olaiá Eu que sou suspeito, não me canso de amar Se você pensa que o amor é explosão Ele não é não, ele não é não É coisa pequena, cabe na palma da mão É respirar tranquilo, é ouvir o coração É andar descalço, é viver em brincadeira Se lambuzar da fruta doce, daquela mangueira É café quentinho, é cantar olá Na fila do pão, olaiá Pensa bem, seu moço, não é coisa tão grande, não Há quem espere uma grande iluminação Um milagre, um sonho, quase uma alucinação Mas de pertinho, não precisa ter medo não, olaiá Ele é caladinho, chega sempre na contramão Paira no ar, o amor está em todo lugar, olaiá Quem abrir o peito, vai poder testemunhar Paira no ar, o amor está em todo lugar, olaiá Eu que sou suspeito, não me canso de amar Paira no ar, o amor está em todo lugar, olaiá Quem abrir o peito, vai poder testemunhar Paira no ar, o amor está em todo lugar, olaiá Eu que sou suspeito, não me canso de amar Paira no ar, o amor está em todo lugar, olaiá Eu que sou suspeito, não me canso de amar Paira no ar, o amor está em todo lugar, olaiá